hum, hum, hum... Mentira, boy. Olha só que bicho estranho. Parece um animal, velho. Pia mesmo, se achando uma mulher, sabe por que tá com roupa feminina? Odeio esse tipo de gente, boy. Ai, gente, não fala assim. Se ele se sente uma mulher, ele pode se vestir do jeito que ele quiser. Aê, meu irmão. Pai Bruno, com essa tuca aqui, hein, velho? Vai parar, quer se vestir da minha avó? Nunca mais ser mãe, Zé Ruela. Ô amiga, não fica assim não Eles são uns babacas Ô amiga, eu não aguento mais, eu tô cansada disso Ô amiga, não fica assim não Hoje é um dia tão especial, feliz dia das mães, viu? Nossa amiga, muito obrigada Tchau, viu? Tchau Poxa, eu tava falando aqui com aquele animal, hein? É mesmo, hein? Que demora é essa? Tava conversando aqui com ele, hein? Eu tava dando um apoio moral pra ela, né? Pra ela, olha aqui o apoio moral que eu vou dar pra ele Quando ele passar aqui de novo É geral isso, Jéssica Vocês podem passar aqui de novo Com esse bebê, dona de mulher Eu vou quebrar ele num cacete É mesmo, ele é uma vergonha pra gente que é homem Ah filho, vocês são muita machista Eu vou indo, que eu tenho que ir pra um evento do dia das mães na escola Pois é, porra, porra Oxe, mentira Tô fazendo o que aqui, hein, boy? E a mesma essa mulherzinha tá fazendo o que aqui, ô? Ter esse vestido, seja homem E aí, rapaziada, eu já tô cansado disso já Não, porra A gente tava brincando E aí, pessoal Eu fiz certinho atirar neles Eu que só queria passar um dia das mães tranquilo com minha filha Vocês atirariam? Deixa nos comentários Tchau Tchau